Aguardando ansiosamente aquele tempo quando se verá a sua glória. A glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que morreu debaixo da condenação de Deus sobre os nossos pecados, para que pudesse livrar-nos de cair constantemente no pecado e fazer de nós o seu próprio povo, de coração purificado e com profundo entusiasmo para fazer coisas boas pelos outros. Tito 2, 13 e 14, na tradução Bíblia Viva. O povo de Deus, os cristãos que estão vivendo entre os dois grandes acontecimentos da encarnação de Cristo e sua volta prometida, não está vivendo no vazio. É surpreendente ver que os grupos da igreja cristã, que negam a possibilidade da volta iminente do Senhor Jesus, acusam os que creem que Ele virá logo de ficarem sentados, de mãos cruzadas, olhando para o céu e esperando vagamente o melhor. Nada poderia estar mais longe da verdade. Vivemos no intervalo entre as duas aparições, mas não vivemos no vazio. Temos muito a fazer e pouco tempo para executar o que deve ser feito. Pense um pouco e considere alguns fatos muito evidentes em nossos dias. Quem são os cristãos que estão dando tudo para ajudar os missionários em todo o mundo? Quem são os cristãos que estão ficando em casa e sacrificando-se a fim de colaborar no grande avanço evangélico em toda parte? Os que acreditam fervorosamente que Ele está chegando. Quais as igrejas que estão ocupadas orando e ensinando, contribuindo e preparando seus jovens para o ministério e o trabalho missionário? As igrejas que estão respondendo ao apelo de Cristo para se ocuparem até que eu venha? No texto em foco, Tito nos apresentou uma doutrina cristã válida tanto à luz da esperada volta de Jesus Cristo como em face da morte. Conta-se a respeito dos primeiros metodistas na Inglaterra, quando passavam por perseguições e tribulações de todos os lados, que John Wesley exclamou, Nosso povo morre bem. Em anos mais recentes, ouvi uma citação feita por um bispo denominacional que calculava que apenas 10% dos homens e mulheres, membros do corpo de sua igreja, achavam-se preparados e espiritualmente prontos para morrer quando chegar a sua hora. Acredito que só se pode morrer bem quando se viveu bem do ponto de vista espiritual. Esta doutrina da vida cristã e vitalidade espiritual do crente como proposta por Tito é muito válida em face de qualquer contingência que nos aguarde. Tito identifica rapidamente Jesus Cristo como o Salvador, o qual a si mesmo se deu por nós. E podemos de igual modo aprender de imediato o valor de qualquer objeto pelo preço que as pessoas estão dispostas a pagar por ele. Eu talvez deva explicar que você pode não vir a saber o justo valor, pois em minha opinião particular, um diamante ou outra joia não tem qualquer valor intrínseco. Você pode estar lembrado da história do galo que procurava no galinheiro milho para comer. De repente achou uma pérola de valor fabuloso que tinha sido perdida anos antes, mas ele apenas empurrou-a e continuou em busca de milho. A pérola não valia nada para o galo, embora fosse muito valiosa para aqueles que lhe tinham dado um preço. Existem vários tipos de mercado no mundo, e aquilo que não tem valor para a pessoa desinteressada pode ser considerado valioso por quem o deseja e compra. É neste sentido então que aprendemos como somos caros e preciosos para Cristo segundo aquilo que Ele se dispôs a dar por nós. Acredito serem muitos os cristãos que se deixam tentar por uma atitude de inferioridade artificial. Não estou falando contra a verdadeira humildade, e meu conselho é este, julgue-se tão insignificante quanto quiser. Mas lembre-se sempre que o Senhor Jesus Cristo o tinha em alta consideração, o bastante para sacrificar-se e morrer por você. Se o diabo se aproximar de você e sussurrar em seu ouvido dizendo-lhe que você não presta para nada, não discuta com Ele. De fato, pode até admiti-lo, mas depois faça com que Ele se lembre. Apesar do que você diz sobre mim, devo contar-lhe como o Senhor se sente a meu respeito. Ele me disse que tenho tanto valor a seus olhos que se deu por mim na cruz. O valor é então estabelecido pelo preço pago e, no nosso caso, o preço foi o próprio Senhor. O fim que o Salvador tinha em vista foi o de remir-nos de toda iniquidade, isto é, do poder e consequências da iniquidade. Cantamos com frequência as palavras de um hino de Charles Wesley em que a morte do Senhor Jesus é descrita como uma cura dupla para o pecado. Penso que muitas pessoas cantam esse hino sem saber o significado das palavras de Wesley. Seja do pecado a dupla cura. Salva-me da sua ira e poder. A ira de Deus contra o pecado e o poder do pecado na vida humana ambos podem ser curados. Assim sendo, quando Ele se deu por nós, remiu-nos com uma cura dupla, livrando-nos das consequências do pecado e do poder que este exerce na vida do homem. Nessa preciosa joia de verdade espiritual, Tito nos recorda que o Cristo Redentor realiza uma obra de purificação no povo de Deus. Você tem de concordar comigo que uma das moléstias mais profundas e disseminadas do mundo e da sociedade atual é a impureza, e ela se manifesta em múltiplos sintomas. Temos a tendência de considerar certos atos físicos obscenos e indecentes como sendo as impurezas que assolam a vida humana e a sociedade. Mas a cobiça, a intriga, os planos e as tramas têm sua origem numa fonte de impureza muito mais profunda dentro da mente e no mais íntimo dos homens e mulheres pecadores. Se fôssemos um povo de mãos limpas e corações puros, estaríamos constantemente praticando aquelas coisas que agradam a Deus. A impureza não consiste apenas num ato errado, mas ela é um estado de mente, de coração e de alma, justamente o oposto da pureza e integridade. O comportamento sexual impróprio é um sintoma do mal da impureza, mas o ódio também o é. O orgulho e o egoísmo, o ressentimento e a avareza surgem de mentes e corações pecadores e impuros, assim como a gula, a preguiça e a complacência. Todos esses e inúmeros outros vêm à superfície com sintomas externos da moléstia profunda e interior do egoísmo e pecado. Por ser este um fato na vida e na experiência, Jesus Cristo opera espiritualmente a fim de purificar seu povo através de seu sangue e para libertá-lo dessa enfermidade tão grave. Essa é a razão porque ele é o chamado de o grande médico, por ter capacidade para curar-nos do mal, da impureza e iniquidade, remindo-nos das consequências dos nossos pecados e purificando-nos da presença deles. Agora, irmãos, ou isto é verdadeiro e exequível na vida e experiência humana ou o cristianismo não passa de uma fraude. Ou se trata de uma opção espiritual verdadeira e confiável ou devemos fechar a Bíblia e colocá-la ao lado das demais obras de literatura clássica que não tem qualquer validade especial em face da morte. Graças a Deus pelos milhões que ousam reunir-se como um grande coral e exclamar comigo, É verdade! Ele deu-se realmente para nos remir de toda a iniquidade e Ele realiza esta obra de purificação em nossas vidas todos os dias. O resultado da obra purificadora de Cristo é o aperfeiçoamento do povo de Deus, referido nesta passagem como exclusivamente seu ou peculiar, como em algumas versões. Muitos sabem que esta palavra peculiar tem sido usada com frequência para disfarçar a conduta religiosa estranha e irracional. Alguns praticam atos bastante esquisitos e depois dizem com um sorriso constrangido como a se desculpar, bem, nós somos um povo peculiar. Quem quer que se interesse séria e honestamente pelas advertências e instruções bíblicas pode aprender que esta palavra peculiar na linguagem usada em 1611 que descreveu o povo remido de Deus não tinha qualquer conotação com atitudes estranhas, ridículas ou insensatas. A mesma palavra foi usada primeiro em Êxodo 19.5 quando Deus falou que Israel seria sua propriedade peculiar dentre todos os povos. Essa foi uma forma de enfatizar que o seu povo seria para ele um tesouro maior que todos os demais. No sentido etimológico, significa guardado para mim como minha joia especial. Todo pai e mãe amorosos sabem o que Deus queria dizer. Existem crianças nas casas de cima, abaixo, em toda a rua, como se pode ver pelas roupinhas penduradas nos varais nos dias de sol. Mas na casa onde você mora existe uma criança especial e ela é um tesouro peculiar para você acima de todos os outros. Isso não indica necessariamente que seja mais bonita, mas que é um tesouro maior que todos os outros e que você não trocaria a sua por qualquer outra criança neste mundo. Ele é um tesouro peculiar. Isto nos dá uma ideia do que somos. As joias especiais de Deus separadas para ele. Tito esclareceu então uma coisa que sempre irá caracterizar os filhos de Deus, o fato de serem zelosos de boas obras. Tito e todos os outros escritores que tiveram parte na revelação de Deus através das escrituras concordam neste ponto. O Senhor jamais fez provisão para que qualquer de seus servidores fosse um cristão de braços cruzados. O cristianismo na torre de Marfim, uma crença abstrata, composta simplesmente de pensamentos bons e belos, não foi em absoluto o que Jesus ensinou. A linguagem neste trecho é clara. Os filhos de Deus em Cristo Jesus, remidos pelo dom de si mesmo, purificados e tornados para ele em joias especiais, um povo peculiar, são caracterizados por uma coisa, o seu zelo pelas boas obras. Aprendemos que devido à graça de Deus, esses seguidores de Jesus Cristo são zelosos de boas obras e na sua experiência diária vivem esperando. O cristão deve viver sempre em alegre antecipação da abençoada esperança e da vinda gloriosa do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Existe algo na teologia cristã que desejo partilhar com você. Algumas pessoas dizem que não podem preocupar-se com a teologia porque não sabem nem grego nem hebraico. Mas não posso crer que haja qualquer cristão cuja humildade chegue ao ponto de insistir que desconhece a teologia. A teologia é o estudo de Deus e temos um livro de estudo maravilhoso. Na verdade, são 66 livros em um só. Nós o chamamos de A Bíblia. O ponto que quero salientar é este. Notem, através do estudo e da experiência, que quanto mais vital e importante qualquer verdade teológica ou doutrinária seja, o diabo se opõe mais fortemente a ela e procura fazer com que surjam mais controvérsias a seu respeito. Considere, por exemplo, a divindade de Jesus. Mais e mais pessoas estão argumentando, debatendo e lutando em relação a esta verdade absolutamente vital e fundamental. O diabo é bastante esperto para não desperdiçar seus ataques sobre os aspectos mais insignificantes e menos vitais da verdade e ensino cristãos. O diabo não criará problemas ao pregador que tiver tanto medo de sua congregação e estiver tão preocupado com a possibilidade de perder o emprego que prega durante 30 minutos e o resumo de suas palavras é este. Sejam bons e vão sentir-se melhor. Você pode ser tão bom quanto quiser e mesmo assim ir para o inferno se não tiver colocado sua confiança em Jesus Cristo. O diabo não irá perder tempo prejudicando o pregador cuja única mensagem contém esta recomendação, seja bom. Mas o cristão vive na alegre esperança da volta de Jesus Cristo e este é um segmento tão importante da verdade que o diabo está sempre disposto a atacá-lo e ridicularizá-lo. Um de seus maiores êxitos é fazer com que as pessoas discutam e fiquem zangadas umas com as outras por causa da volta de Jesus em lugar de ficar olhando e esperando por ela. Suponhamos que um homem tenha ficado longe da família durante dois anos do outro lado do mar. Certo dia chega um telegrama com a mensagem Acabei meu trabalho aqui. Chego hoje. Depois de algumas horas ele chega à porta da frente e encontra a família em tumulto. Estiveram discutindo se ele chegaria de manhã ou de tarde. Brigaram também sobre o tipo de transporte que utilizaria. Como resultado ninguém estava à janela com o nariz grudado no vidro à sua espera. Ninguém estava olhando para ver o primeiro papai que voltava. Você pode dizer mas isso é apenas uma ilustração. E eu respondo mas qual é a situação nos vários grupos da comunidade cristã? Todos estão brigando e zangados uns com os outros. Estão discutindo se ele virá e como virá e estão ocupados usando provas textuais sobre a queda de Roma e a identificação do anticristo. Irmãos isso é trabalho de Satanás. Fazer com que os cristãos discutam sobre os detalhes da vinda dele e se esqueçam da coisa mais importante. Quantos cristãos estão confusos e atônitos com as discussões a ponto de esquecer que o Salvador nos purificou para sermos um povo especial esperando que viva com sobriedade retidão e piedade aguardando a vinda gloriosa do grande Deus e Salvador. Essa é a epifania uma expressão usada na igreja cristã com referência à manifestação de Cristo no mundo. Ela é usada em dois sentidos em 1 Timóteo e 2 Timóteo. Paulo diz primeiro em 2 Timóteo 1, 8 a 10 Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação não segundo as nossas obras mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo o qual não só destruiu a morte como trouxe a luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. Nessa passagem temos o registro de sua vinda quando ele veio ao mundo para abolir a morte através de sua própria morte e ressurreição. A seguir em uma daquelas comoventes e belas doxologias o apóstolo disse em 1 Timóteo 6, 13 a 16 Exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão que guardes o mandamento imaculado irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala da volta de Cristo quando ele revelará quem é o único soberano o rei dos reis e senhor dos senhores o único que possui imortalidade que habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver a ele honra e poder eterno. Amém. Quando leio coisas assim escritas pelo apóstolo Paulo elas me fazem lembrar de um sabiá ou canário pousado num ramo e fazendo ouvir inesperadamente o seu canto melodioso. Paulo muitas vezes irrompe em uma de suas belíssimas e edificantes tiradas de louvor a Jesus Cristo em meio a suas epístolas e esta é uma delas. Paulo lembra os cristãos neste ponto de que na volta de Jesus ele irá manifestar-se de modo a não deixar dúvidas quanto a pessoa do rei dos reis e senhor dos senhores. Paulo cuidou também de consolar os cristãos da primeira igreja que temiam morrer antes da volta de Jesus Cristo. Na igreja de Tessalônica alguns membros se preocupavam com duas coisas diferentes. A primeira era a suposição de que o senhor já viera e eles haviam ficado esquecidos. A segunda estava ligada à ideia de que morreriam antes de ele vir e que não participariam então do júbilo de sua vinda. Paulo escreveu então as duas cartas aos tessalonicenses a fim de explicar-lhes a verdade relativa ao segundo advento de Cristo. Visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida podemos também crer que quando Jesus voltar Deus trará de volta com ele todos os cristãos que já morreram. Isto é se você morrer no senhor Deus irá trazê-lo de volta com Jesus quando ele vier. Posso dizer-lhes diretamente do senhor que nós os que ainda estivermos vivos quando o senhor voltar não subiremos para encontrá-lo na frente daqueles que estão nas sepulturas pois o próprio senhor descerá do céu com um potente clamor como o vibrante brado do arcanjo e com o vigoroso toque da trombeta de Deus e os cristãos que estão mortos serão os primeiros a levantar-se para irem ao encontro do senhor então nós os que ainda estivermos vivos e restarmos na terra seremos arrebatados até eles nas nuvens a fim de nos encontrarmos com o senhor nos ares e ficarmos com ele para sempre portanto confortem-se e encorajem-se mutuamente com esta notícia 1 Tessalonicenses 4 14 18 na bíblia viva a explicação inspirada de paulo nos ensina que os que morreram antes da volta de Jesus não estarão em desvantagem pode ser que até tenham proveito com isso pois antes do senhor glorificar os santos que continuem vivos em toda a terra ele irá ressuscitar em corpos glorificados o grande exército de crentes que partiram através da morte no correr dos séculos irmãos foi justamente isso que o apóstolo Paulo nos disse nas instruções dadas originalmente aos cristãos de Tessalônica não temos o direito de pensar que é muito estranho que a maioria dos púlpitos cristãos estejam completamente silenciosos com respeito a esta gloriosa verdade da volta iminente de Jesus Cristo trata-se de um paradoxo o fato de haver esse grande silêncio nas igrejas cristãs justamente quando o perigo de o homem ser varrido da face da terra é maior do que jamais o foi a Rússia e os Estados Unidos as duas grandes potências nucleares continuam a medir forças em termos de matança em inglês o termo usado atualmente para essa matança desenfreada é uma palavra composta overkill que significa matar em excesso os cientistas não tinham como expressar o poder praticamente incrível de destruição das bombas nucleares em nossos depósitos e inventaram então o termo overkill tanto os Estados Unidos como a Rússia fizeram declarações sobre esse poder dos estoques nucleares que podem matar todo homem mulher e criança no mundo não uma só vez mas 20 vezes isso é overkill não é mesmo um estratagema do velho inimigo Satanás persuadir os santos no corpo de Cristo a se envolverem em discussões amargas a respeito de arrebatamento pré e pós tribulação pós milenialismo amilenialismo e pré milenialismo exatamente numa hora em que a morte em excesso paira sobre nós como uma nuvem negra e ameaçadora irmãos esta é uma época e hora em que o povo do Senhor deve ficar alerta em relação a esperança e promessa de sua vinda de modo a levantar-se cada manhã como a criança no dia de Natal entusiasmada e certa de que o dia é hoje em lugar desse tipo de expectativa o que vemos na igreja hoje discussões pró e contra sua vinda sobre os detalhes do arrebatamento e algumas criando verdadeiras desavenças por outro lado encontramos grandes grupos de cristãos que parecem ter capacidade para ignorar toda a questão da volta de Jesus Cristo poucos ministros se preocupam em pregar a respeito do livro do apocalipse hoje em dia e isso se aplica tanto aos evangélicos quanto aos fundamentalistas estamos sendo intimidados pelo cinismo e sofisticação de nossos dias existem tantas anomalias e contradições aparentes na sociedade e nas fileiras dos cristãos professos que alguém irá acabar escrevendo um livro a respeito existe a anomalia da necessidade de conhecer melhor um ao outro a fim de amar e compreender melhor a cada um milhões de pessoas estão viajando e encontrando outras a fim de conhecer-se e se a premissa for então verdadeira devemos todos amar-nos como uma grande e abençoada família mas em lugar disso nós nos odiamos a verdade é que em todo o mundo as nações se odeiam umas às outras desmedidamente quero mencionar outra contradição bastante aparente nossos educadores e sociólogos nos disseram que se permitíssemos o ensino da educação sexual nas escolas todos os problemas nesse terreno desapareceriam não é mesmo estranho que a geração que tem ensinado mais a respeito das práticas sexuais do que 25 gerações combinadas fizeram no passado seja a geração que tem se mostrado mais podre e pervertida na conduta sexual não é também estranho que a própria geração que poderia ser reduzida a pó pelo processo de overkill seja justamente a que teme falar da volta do Senhor e não está disposta a considerar suas graciosas promessas de libertação e glorificação talvez você não espere que eu diga mas vou dizer como somos esquisitos que geração estranha a nossa Deus afirmou que iria dar grande galardão à constância espiritual dos santos cristãos mas como somos inconstantes quando permitimos que o diabo e nossa própria carnalidade nos confundam de modo a desviar-nos de nossa espera paciente da sua volta vivemos portanto entre dois acontecimentos importantes o da encarnação morte e ressurreição de Cristo e o da sua manifestação final e glorificação daqueles que ele morreu para salvar este é o período de espera para os santos mas não se encontram no vácuo ele nos deu muito para fazer e pede a nossa fidelidade enquanto isso somos zelosos de boas obras vivendo com moderação reta e piedosamente neste mundo olhando para ele e a sua promessa em meio a nossas vidas e entre os dois grandes picos montanhosos dos atos de Deus no mundo olhamos para trás e lembramos e olhamos para a frente temos esperança como membros da fraternidade cheia de amor criada por ele partimos o pão e bebemos o suco cantamos louvores a ele e oramos no seu nome lembrando e aguardando irmãos isso me comove mais que tudo no mundo é um privilégio abençoado mais belo e satisfatório do que as amizades as pinturas ou acasos ou quaisquer outras maravilhas da natureza olhar para trás para sua graça e amor e olhar para frente na expectativa da sua volta em glória enquanto isso trabalhamos ativamente e aguardamos jubilosos até que ele volte amém tchau tchau tchau